Música A principal dificuldade das comunidades que estão dentro da área urbana é justamente a especulação imobiliária. Para melhorar esse cenário, eu acho que teria que acabar com isso que a gente chama de racismo institucional. Quando você fala da titulação de Tecnológico Lombardo, você está falando de uma política estruturante, não de uma ação afirmativa. Então, uma política que mexe dentro da estrutura do Estado, assusta as pessoas. Música A grande dificuldade que se tem é basicamente por conta da sociedade brasileira, que é uma sociedade estruturalmente racista, e esse racismo opera em diferentes faces, inclusive na face epistêmica, que é o racismo que se dá na ordem da produção e do reconhecimento do que é conhecimento, do que é saber. O que tem se produzido é o permanente genocídio da população negra, o que tem se produzido é o feminicídio, o que tem se produzido é a exclusão dessa camada populacional por conta de uma escola que não os reconhece como sujeitos, enfim, da própria produção da história. Música O genocídio não é só a matança direta. O genocídio também é a apropriação e a negação de um legado cultural e das tradições de um povo. Então, a memória é o esteio da permanência dessas tradições. Trazer essa discussão sobre a diáspora africana, ela traz a consciência da população, enquanto a população tão miscigenada, as formas de resistência de um povo que sempre esteve ali às margens da sociedade, sobrando para ela tudo aquilo que a política achou que sobrava. Música 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 Música